Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim fazer esse vídeo, gente, mostrando essa caixa que a Irmã Socorro fez e estratégia pra vocês. Desde já, você que não conhece o canal de Boni Presente, eu peço que vocês se inscrevam se vocês gostarem desse conteúdo, tá bom? Deixa o teu like e faz o teu comentário. Desde já, eu vou dizer aqui o tamanho dessa caixinha, que ela é 6 de altura, 16 por 16, tá bom, gente? Olha como é que ela ficou, certo? Bem perfeita nesse kit aqui que eu coloquei. Lembra da revista que eu trouxe a estratégia pra vocês? Gente, olha, quando vocês forem ver vídeo de estratégia da Irmã Socorro, então peguem caneta, peguem papel, calculadora, pra que vocês possam, gente, somar junto com ela, pra que vocês possam ver o quanto é bom os vídeos da Irmã Socorro. E outra também, gente, pra que cada um possa valorizar. Por quê? Porque, olha só, a Irmã Socorro tira tempo pra poder fazer a caixa, tira tempo pra pensar o que vai colocar na caixa, tira tempo pra fazer o vídeo pra vocês. E quem faz artesanato, quem faz essas caixinhas, quem faz essas cestas, sabe muito bem que não é tão rápido. Uma caixinha dessa pra você fazer, porque você vai ter que medir a caixa, você vai ter que cortar a caixa, você vai ter que colar a caixa, você vai ter que cobrir a caixa, você vai ter que pensar no que você vai colocar, qual o papel, né, que você vai colocar. Então, gente, eu peço, né, valorize, tá bom? Não só o meu, mas de todos que estão aqui, gente, fazendo esse trabalho, pra que todos nós possam crescer, tá bom? Então, bora lá, gente. Vocês lembram que eu separei aquele kit, né, que eu mostrei na revista, que tá aqui ele, ó, certo? O cliente, sai pro cliente de R$66,70. Gente, olha só, fiz essa caixa, né, de 6 de altura, 16 por 16. Gente, olha só que maravilha que é quando você faz uma caixa dessa, certo? E eu falei pra vocês que vocês poderiam vender o lenço por R$10,00, poderia vender a caixa de sabonete por R$15,00, né, isso? Então, mas só que a irmã Socorro fez a caixinha, cobriu a caixinha, colocou essas folhinhas aí, né, sempre viva, essa tagzinha, vai colocar em uma sacola, certo? Então, a irmã Socorro vai cobrar nesse kit R$29,90, certo, gente? Bora lá pra calculadora? Olha só, o cliente tá comprando por R$66,70, certo? Mas a irmã Socorro vai pagar menos 32%, somente R$45,35, certo? Nesse kit de sabonete, lenço umedecido, mais o perfume. Mas só que a irmã Socorro vai vender individual, por quê? Ela quer lucrar mais, ela quer fazer uma coisa mais bonitinha pro cliente e quer ter mais opção. Porque você já pensou, a tua amiga tá grávida e ela, e você vai querer fazer uma visita pra ela. E você já pensou, você chegar lá, né, com um kit desse aqui, maravilhoso, em uma sacola, ela vai agradecer bastante, né? Então, bora lá. Quer dizer, R$66,70 menos os meus 32%, vai sair pra mim por R$45,35, certo? Se eu vender esse kitzinho separado, esse lenço, mais essa caixa de sabonete, quer dizer que se eu comprei os três produtos por R$45,35, E se eu vou vender esse kit por R$29,90, então vou diminuir aqui de R$45,35 menos R$29,90, certo? Quer dizer, gente, que o perfume vai sair pra irmã Socorro somente por R$15,45. Olha que maravilha! Se eu vender esse aí por R$29,90. Quer dizer, o perfume vai sair pra irmã Socorro somente por R$15,45, certo? Aí, e agora, irmã Socorro? A senhora falou que ia vender o perfume por R$60,00. Gente, olha só, eu coloquei como que eu fosse vender o perfume somente por R$55,00, certo? Então, tá aqui, ó, R$55,00 menos R$15,45, quer dizer, eu vou ter uma margem de lucro de R$39,55, certo? Agora, bora lá pra nós ver o quanto eu iria ganhar da Natura se eu fosse vender ele somente pelo preço que está na revista. Bora ver como é que vai ficar esse negócio? Olha só, R$66,70, certo? R$66,70 vezes 32%, que é a minha porcentagem, certo? Quer dizer, eu iria ganhar da Natura, gente, somente R$21,34, certo? Se eu fosse vender o kit que está na revista por R$66,90. Mas como não é o caso da irmã Socorro vender, né, por este valor, então, gente, é o seguinte. A irmã Socorro vai vender o kit de sabonete mais lenço por R$29,90. Vai vender o perfume por R$55,00, quer dizer, R$29,90 mais R$55,00 já vai dar R$84,90, certo? Olha só, R$84,90 vai ser a venda da irmã Socorro nesse kit. Menos o que eu paguei, que foi R$45,00 e R$35,00 no kit todo. Então, a irmã Socorro vai lucrar R$39,00 e R$55,00, certo? Então, fica aí essa dica de ouro maravilhosa pra vocês. Essa aqui é a estratégia pra irmã Socorro vender aqui na realidade dela, certo? A sua realidade é uma. Se você quiser vender mais caro, você pode vender, certo? Você pode dizer assim, ah, irmã Socorro, esse kit aí ficou tão lindo, tão maravilhoso, eu posso vender por R$35,00? Pode sim. Por quê? Porque você fez a caixa. Você arrumou a caixa. Quer dizer, você não vai vender agora só colocar um lenço e uma caixa de sabonete dentro de uma sacola? Você vai vender um presente, tá bom? Então, fica aí essa dica de ouro aí da irmã Socorro, maravilhosa. Então, corre, aproveita, gente. Deixa o like aí da irmã Socorro, tá bom? Faz o teu comentário pra que o canal da irmã Socorro possa crescer, certo? Se você não entendeu, volta o vídeo que você vai entender bem direitinho como é ganhar dinheiro, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.